Bem, bom dia a todos. Estamos aqui com o DENIT, com o superintendente, doutor Ribamar, com o prefeito Paulo Sérgio, ex-prefeito Molano de Acauã, cobrando a recuperação da BR-407, desde a sua saída de Picos até a divisa com o estado do Pernambuco, no povoado Pipocas, município de Acauã. E recebendo aqui a boa notícia, essa BR passa por vários municípios que nós somos representantes, Geminiano, Jaipós, Patos, Jacobina, Paulistana e Acauã. E recebendo a boa notícia que nos próximos dias, a empresa já vencedora da licitação, doutor Ribamar, vai estar contratando, assinando o contrato agora, ainda esta semana. A expectativa é que nos próximos dias a obra de recuperação dessa BR, ao longo de todo esse trecho, seja recuperada. Nós tivemos um pequeno contratempo, deputado, em função da não aprovação do orçamento, ainda no ano passado. E a gente ficou esperando essa aprovação e a sanção presidencial para poder fazer o empenho desse contrato e assinar esse contrato. Então, isso está sendo feito esta semana e, em breve, também vai ser dado ao serviço e a gente vai fazer a reparação de todo aquele trecho, como disse o deputado, da Plata 107, de Picos até a divisa do Pernambuco.